Tá, mas espera aí, elas não saíram nem pelo lobby, elas saíram pelo estacionamento. Silva, isso é péssimo sinal. Presta atenção, sobe, volta pra lá. Você vai procurar em todos os andares, em todas as enfermarias, porque o Kaique tem que estar aí de qualquer jeito, entendeu? Vai, vai, vai procurando que eu tô indo pra aí, vai. E aí? O que ele fala? Então ele tá vivo? Que era uma suspeita, agora é certeza. Sabe quem é que tava no hospital agora há pouco? A Germana e a Preta. Pelo visto a Olivia tá fazendo ótimas relações, não é? Ai, meu Deus. Será que elas já sabem de tudo? Puxa, coração. Você nem pra ficar contente com a certeza que teu queridinho tá vivo? Pra quem se dizia tão apaixonada, você devia estar dando pulos de alegria aí pela casa. Você tem coração de pedra mesmo, hein? Não começa não, não começa não, tudo culpa sua, hein? Culpa sua. Acho que agora você tá vendo que não tem outro jeito. É por causa das suas atrapalhadas, porque você inventou essa história de se casar comigo e jogou a gente nesse abismo. Eu poderia ter o Kaique até hoje sob meu controle, se não fosse você. Ele deve tá mal. Ele deve tá muito mal. O Kaique deve tá em coma. E a primeira coisa que ele vai querer fazer quando melhorar é falar com o Afonso. Agora isso, se ele melhorar, né? Não. Olha isso, não. Eu não posso concordar que façam isso com o pai do meu filho, não. Ah, Baralha, você já concordou. O que é? Tá fazendo esse numerozinho aí pra desencargo de consciência, né? Pra aliviar sua culpa, porque sem uma dosezinha de culpa deve ser difícil pra você assumir o que eu e você fizemos, né? Monstro. Monstro! 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 Germana! Otávio! Pode deixar que eu vou levar ele comigo. Não, senhora, me desculpe, mas a mãe dele não permite que eu deixe ele sair com outras pessoas da escola. A Bárbara tá informada. Eu vou levá-lo na casa do avô dele. O Afonso quer falar comigo? Pra quê? Eu tenho uma surpresa belíssima te esperando. É só vir comigo. Tá bom. Vamos? Vamos. Essa foi uma boa jogada, né? Confessa, Afonso. Confessa. Foi. Foi, de fato, uma jogada muito bonita. Mas, olha, presta atenção. Tô entendendo. Tum, pim, pom, pim, pom. Cheque! Puxa, Fonso. Eu jurava que eu ia te dar uma surra aqui. Isso acontece quando principiantes enfrentam os grandes campeões. Você não vai mais jogar, não? Não. Eu tô cansado. Vamos recolher aí. Você tá meio triste hoje, né? Foi por causa que eu fingi que tava machucado? Não, de jeito nenhum. Eu sou até muito grato a você por ter conseguido que o Apolo viesse até aqui, à minha casa. Você é, de fato, um grande amigão. Então é por causa da Germana, né, Afonso? Você tá sentindo falta dela, né? De fato. Eu sinto muita falta da Germana, sim. Você não gostou muito dessa dona Solange, não, né? Não, mãe. Não gostei. Bem, eu. Me chata ela, né? Metido. Amonso, você deveria fazer as pazes com a Germana. Não é o caso de fazer as pazes. Como não? Vocês dois são feitos assim... Tipo, gente casada, sabe? Gente casada há muito tempo. Marido e mulher às vezes brigam também, não brigam? Não, mas eu não sou casado com a Germana. É, mas bem que podia ser. Eu não entendo vocês adultos. Vocês complicam tudo demais. Quando a gente é criança, assim, a gente briga. De vez em quando até sai no braço. Mas sempre faz as pazes. Quando a gente gosta, claro. Você não vê eu e Otávio? A gente viveu se pegando. E hoje ele é super meu amigo. Eu acho que todo mundo devia permanecer um pouquinho criança. Vai ver um filme, não vai? Então aproveita. Eu vou, mas antes eu vou só analisar como é que você me deu esse checkmate aqui. É, aqui, ó. Tá daqui um campeão. Olha. A Germana pegou o Otávio. Como assim, Carmen? Que história é essa? Ela disse que a senhora mesmo autorizou levar o menino pra casa. O que eu autorizei? Você me ouviu autorizando? Eu autorizei você? A Germana nem trabalha mais pro Afonso. Olha, eu vou matar você. Calma, lá, lá. Calma, lá, lá. Como é que eu vou deixar isso acontecer? Tá no olho da rua. Calma. Imbressil. Imprestável. Você vai ser indiciada por dois homicídios ao invés de um desse jeito. Calma. A Germana levou o Otávio até o Kaique. Só pode ser. Se a Germana fez isso é porque o Kaique pediu pra ver o menino. Se ele pediu é porque já tá podendo falar, meu amor. E se ele tá podendo falar é porque ele já tá quase bom. Então... Desgraça. Que desgraça, Toma. Agora não adianta você ficar arrancando o cabelo, tá? A gente não precisa agir. Agir rápido, senão o jogo vai acabar pra gente. O que você me trouxe aqui? O Afonso tá doente? Ele veio morrer? Não, tá tudo bem. Você vem ali. Pai! Pai, você tá vivo! Você tá vivo!